De seguida aqui pra frente seguiria só Não sempre teria nada buscando algo melhor Mas esperança que consiga e não se engane Hora de virar as costas e seguir Um dia ia acontecer Sem deuses, sem mestres e sem mãos que aparem Orgulhoso em ver De seguida aqui pra frente só você Gostamos de que dance como um louco Buscando por autonomia Deixe seu coração bater Não tenha vergonha, feche os olhos agora que tem as mãos Deixe seu coração bater Compreendor que ele não era mais o caminho Estar na comunidade era morrer Ter-se coragem de dizer isso não me diz nada mais Preteria o espetáculo das acusações E tratear no escuro Onde a cidade pra manter o sangue quente Orgulhoso em ver Orgulhoso em ver Nem errado, nem certo Nem bem, nem mal Pobre, vencedor ou perdedor Humilde ou soberbo Apenas trilhando algo que é só seu Dentro e fora de moldes Dentro e fora de moldes Criando outros clichês Pobre, vencedor ou perdedor Mostramos de que dance como um louco Buscando por autonomia Deixe seu coração bater Não tenha vergonha, feche os olhos agora que tem as mãos Deixe seu coração bater Por liberdade faz ação Deixe seu coração bater Por mais um sonho Por mais um sonho Outra mentira Deixe seu coração bater